Bom dia, bom dia, pecho, aaaah, pensei que ia mudar a fala, mas continua a merda Não, o pessoal gosta, porque se eu não faço, eles vêm falando, tipo, pô, tu não me deu bom dia direito Antes de ontem eu falei um bom dia, pecho, aaaah, aí o pessoal falou, não, pecho direito Galera, a Ana, mudando assunto, fez aniversário 18 anos 18 aninhos a Ana fez, então quem quiser, acima de 18 anos, pode mandar mensagem pra ela Ela não se importa, se você estivesse só 18, não é não, Ana? Não, é, tá doida Sim, porém, eu estava, né, quase compromissada, aí não ia rolar Essa, eu acho que não é nenhuma mania, já é minha rotina Eu não consigo dormir se eu não for no banheiro fazer xixi Não consigo Porque, aí eu fico pensando, imagina se eu acordo todo, né, com vontade, aí, soltei Isso é verdade, mas o auge pra mim foi quando eu estava em casa, né, estava com os amigos lá E aí tinha um menino que ele estava afim de ir pra cama comigo, eu falei que eu não estava afim Fui dormir Acordei de madrugada com ele em cima de mim, enroçando Nunca no Brasil Você teria coragem de ter um relacionamento a três? Talvez Coisas novas, né? Eu não tenho essa maturidade, não, você... Não, eu não falei que eu tenho a maturidade, falei que eu... Gente, eu nunca conto essas coisas Por que quem come quer toma uma sejanta, aprendam Eu amo que vocês já me conhecem Gente, é que às vezes eu esqueço Manda a caixinha de perguntas, mas eu esqueço Aí quando eu vejo, já passou 24 horas, não tem mais como eu pegar de novo Mas cá estou eu fazendo Não, uma coisa é não, uma coisa é não mandar Outra coisa, você vai fazer o que você faz, velho Ô, Túlio, todo mundo tem um jeito de errar Errar é humano É, permanecer é burrice Pessoal, é o seguinte Se vocês ainda não estão participando do Bolão aqui, ó Entra aqui no meu perfil Vem aqui nessa foto Tem todas as regrinhas aqui Depois é só vocês fazerem o comentário de vocês É só entrar no Instagram do Bolão no Insta Seguir eles e seguir todas as pessoas que eles estão seguindo Música 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 Música